Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link na descrição e não perde essa oportunidade. E o seu inventário é o seu inventário. e o bloco já está no site, o Krimz é a punida, o trabalho na frente, Krimz faz 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Agora o Exist, agora é a proibição, o Krimz tem problemas, o Krimz é muito bom na final, mas por quê ele? e absolutamente todo mundo com o suficiente tempo para pegar o defuse também. O que é lindo! Tendo um, mas ele não pode seguir. Prims, então, vai drop-se. E agora, 4-1, 3. A bomba é muito difícil. Agora que eles não têm a bomba, é fallen aparte aqui para a Astralis. Instead, Fnatic, looking foist a ter a round. Bom headshot. E Fnatic, eles precisam de descanso um pouco agora. Não tem razão para continuar com a bomba. Não tem nada. Não tem nada. E ele vai ter dois grandes kills. Não tem nada para o terceiro, mas ainda dentro da bomba é Androide, esperando com a auto-shotgun. E ele está esperando que vai ser J.W. fazendo a primeira move. Krims está na terra. Se ele fornece ele primeiro, é um problema. Mas o topo da face agora. DeF vai ao lado. E Androide. Can ele se descanse para parar? Ele vai ter. Mas... Krims está no forklift. É um grande futebol. Mais um outro. Tabson não conseguiu clear o smoke rápido. Para ir atrás. E é um freebie para Krims. Um grande futebol. A futebol do J.W. e está na terra. Um grande futebol. E é um grande futebol. E é um grande futebol. E é um grande futebol. No momento ele ganhou bastante tempo, e não conseguiu mais com o guardião. Aqui o time é muito mais tarde, e o попытo de ser uma bomba, não conseguiu, mas o guardião e o Nicko estão em posições para tentar fazer o retake aside. E vamos ver como isso vai acontecer. Lokenzky, na parte de Maul Peskov. Nikon, junto com Guardian, tentando montar para o lado e para o lado. Guardian, bye-bye. Nikon tentou counter-picar, mas não conseguiu fazer isso com Krims. E ele vai fazer isso com o terceiro. Ele vai fazer isso com o terceiro. Ele vai fazer isso com o terceiro. E-United, procurando para o sexto round. Dapper para abrir. Relix com o follow-up. Ele não consegue ter o segundo shot. E agora, 7 segundos. Bomb não está plantado. E Dapper, mesmo se ele não conseguiu ter tempo, ele não teria tempo. Quad kill. Para o tempo. Isso é uma boa transferência para Krims. Ele não é. Não está bem. Para o lado. Para o lado. Para o lado. Para o lado. E agora, eles perderam Glavão. Krims com o headshot. Eles precisam tirar o Twist. Agora, eles precisam tirar o Twist. E agora, chegando do Flanque. E Dupree vai derrubar. Mas mais mais um kill para Krims. E dois por três. E Fnatic, realmente, tem a lead. A bomba, provavelmente, vai ser plantada aqui. A bomba, provavelmente, vai ser plantada aqui. Se puderam encontrar Dupree. Muito perto. E agora, tudo é para o Devise. Espeitando com o USP. E não se conectando com os pulos. Mais mais um kill. E é um triplo para Krims. E ele vai acabar com o quad kill. Krims na B2. Ele não espera. Ele não espera. É um frac. E aí, Motov. E aí, Krims. 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 E aí, Krims.